Ué, apareceu o que aqui, velho? Ah, Corrida do Boyce, né? O tempo decorrido enquanto concluído, né? O desafio da Corrida do Boyce, o número de moedas de aventura. Colete durante o caminho determinado, não permitirão, né? Uma pontuação no final. Corrida do Boyce, às vezes bem cinza, de atrás sem não aparecer. Ah, então é uma corrida, logo nessa região aí. É, esse primeiro que tu vai fazer com quatro. Nossa Senhora! De jeito que tá funcionando. Tá. Tem tempo, tem tempo. Opa. Tá. Pegamos. Pegamos. Ué, tem que pegar o tipo de ponte ali? Tem a trava. Tem a trava. Sobre a ponte quebrada. Tá. Tá um orinho, um orinho. Um orinho. Um orinho. Vamos pro próximo, ó. Esse aqui vai travar aquela beleza. Corrida ainda nessa região. Não dá. Pegar tudo aqui, né? Vamos pro segundo aqui. Onde esse segundo? Correta aqui. Vou... Botar pra rádio esfriar, né? Pra não esquecer. E já vamos pro segundo. Bem rápido a corrida. Essa foi, pelo menos. Tô de corrida. Que eu disse que eu não vou trazer muito, não. É só correr. Vai ter muita mistério, né? Tô aqui só pra mostrar. Fazendo. É pra lá. Ah! 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 Vamos lá Corre Estou meio gripado, acho que foi uma legenda que é o gripado em si, né? Ai... Minha, isso está passando demais. Eu pensei que você não para de cravar, né? O HD não quer funcionar de jeito nenhum, né? É aquilo ali, não é? Nossa, essa região aqui não parece muito boa Pra fazer tudo não, né? O grip inicial do desafio vai travar Ou... Punks também, né? Deixa eu pegar esse nosso aqui Ai... Deixa... O PC entender o que está acontecendo, né? Antes de apertar isso aqui Tá, vai ser pra onde? Pra ali Pra ali Tá... Dá 5 FPS, dá 5 FPS Solta Nossa Tem que pular aqui, pô Tá... Tá... Tá bem rápido, bem simples, né? Pegamos ouro de novo? Tá bom Isso aí não é bronze não, né? É ouro mesmo Vem pro próximo Da corrida Da corrida é bem simples, né? Pega 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 Tem que parar o que aconteceu, né? Porra, não tem que pp aí não, né? Não tem que andar mais Não tem que andar mais Ah... Como eu estou sempre dizendo nos vídeos anteriores, né? A gente tem que estar foda pra jogar O HD... O HD não está aguentando, né? E não é nem memória E não é nem memória Porque eu estou só jogando aqui Eu não chego lá na porra de nossa Eu não chego lá na porra de nossa Vem por trás aqui Ai, eu estou vai espirrar Pô, topalergia, nossa E travou, tá vendo? Travou Estou andando bem o HD, né? Pô, eu joguei ela de bola mesmo Esse jogo O HD Parece que tem um pacar de coisas Cara, mais pesadas Porra, estou andando aqui pra caramba Eu estou andando contra o negócio Nossa, lá do outro lado Eu... eu volto pra chegar lá Voltei, né? Ninguém percebeu que eu estou ficando errado Esse próximo é um A Juke é aqui Ah, é aqui mesmo Deixa eu descansar Pra onde vai estar essa corrida Pra onde vai estar essa corrida Olha onde vai ali Primeira vez que eu sonho Eu tenho que correr Tá... Tá aqui Ué, essa aqui está bem diferente E tem um avanço com o colho passando Ah, eu não vi se não Não sei se eu tenho que pegar Ah... é bem fácil, hein? Ah... é bem fácil, hein? É bem fácil. Pegamos ouro. E de corrida é bem simples, velho. Não tem muita coisa pra você fazer, não. Só é correr. Ah, esse aqui tem TP. Eu vou botar até pra rastrear, né? Porque eu não me abandonar, velho. Igual da última vez que eu fui por basement. Nossa, velho, tô com alergia. Pegando daqui de jeito. Cara, provavelmente é o HD mesmo. Porque eu não tô conseguindo realizar a região bonitinha, né? Tá, eu tenho que dar aí campeão, senão eu vou correr. Tem um outro ali, ó. Ah, meu desafio já é aquele. Tá, pra onde a gente vai correr, guerreiro? Esse região nunca eu vi, então... Aí ela pra cima. Ah, é aquele partículas. Tá. Eu vi no desafio certo, né? Espero que sim. Eu não vi no desafio certo, não, tá? Eu tenho outro desafio aqui. Meu Deus, esse aqui. Eu acho que eu... É. Eu não vi no desafio certo, não. Respeitei. Mas eu tava tão perto. Aí eu achei muito que era. Tá, vou ter que lutar com esses monstros. Não, não. Tá bem. Tá. Eu errei ali um. Danada. Ainda. Ainda que tamo vivo. Porra, agora deu uma pegada. Pra conseguir chegar lá. Atento. Pronto, né? Terminamos. Tô muito feliz. Ainda fiz. Ainda fiz outro ali que não tinha que ter feito. E vamos por aí. Vamos por aí.